Gente, vai ser esse fim de semana a primeira orquestra de baterias kids, ou seja, mirins do Brasil. E sabe onde? Aqui em Joinville. O mais legal é que vai unir a música e a solidariedade. Então, nós vamos agora saber que a Sheila já está aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Selena. Organização desses bateristas. Me conta, como, hein? A gente está ensaiando uma vez por semana. São crianças de 3 a 17 anos. De 3 anos já tocando bateria. E tocando sincronizadamente no tempo, cravado no tempo, junto com os maiores. Muito legal, tá? Porque é um ensaio do tempo da música e até do ritmo de todo mundo ali junto. É, e precisa ter essa sincronia dos movimentos, até do movimento do próprio corpo. Eles fazem, nas últimas músicas, na última música, eles dançam e fazem coreografias. E no final, eles tocam em pé, no final. Nossa, grande espetáculo, imperdível, então, hein? Como surgiu a ideia, hein, Sheila? A ideia, sim. Eu estava dando aula e eu estava ensaiando com 3 alunos ao mesmo tempo tocando bateria. E aí me veio essa ideia a partir de uma cena muito interessante. Passava em frente à nossa escola duas crianças gêmeas, com uma babá e mais um cachorrinho. E por serem gêmeos, chamava muito a nossa atenção. E aí, então, a Tânia, né, que é minha sócia lá na empresa, dizia, ó, hoje passaram os gêmeozinhos. E isso, por serem bonitinhos, sempre chamava a atenção. Chegou um período, Sabrina, que eles não passaram mais. E também chamou a nossa atenção, né, porque eles não passaram mais. De repente, um certo dia passou. Uma criança com o cabelinho e a outra já sem o cabelinho, já com uma aparênciazinha mais doentinha. E aí, então, isso foi um momento que a gente se sensibilizou muito. Tocou. E aí nós compartilhamos da necessidade de a gente usar a música, a força que a música tem, essa parte humana da música, para fazer alguma coisa, chamar a atenção. das pessoas, fazer um barulho bom, né, um barulho bom, para chamar a atenção das pessoas da importância da doação de medula óssea, para crianças com câncer, doação de sangue também. Então, a partir dessa cena, dessas duas crianças que nós não conhecemos... Nada por acaso. Verdade. Nada por acaso. Tudo isso está acontecendo baseado nessa experiência que a gente teve e na vivência dessa família que nós não conhecemos, que quem sabe um dia, né, a gente pode conhecê-los. E a partir daí... Quem sabe eles vão no evento, ó. É domingo. Pois é. Pois é. Então, nós estamos mobilizando, os pais estão mobilizados, as crianças, a sincronia desses movimentos das crianças está perfeito. E a ideia inicial era essa movimentação da conscientização da importância de sermos doadores de medula óssea. E aí, as coisas foram tomando uma proporção que nos gerou uma curiosidade, através de uma mãe. Mas existe uma outra orquestra de baterias, né? E aí, então, nós procuramos saber, junto com o ranking Brasil. Porque de adultos a gente já viu. Recentemente teve em Joinville também, na Liga, Bateristas. Tem em Florianópolis também o grande encontro, mas de criança, então, é a primeira. De criança, não. E aí, então, procuramos saber e aí vamos ter a presença, né, de um representante do Guinness Brasil, lá do ranking Brasil, que vai estar com a gente lá nesse dia e fazendo essa certificação ao vivo e isso vai gerar até uma festa para nós também, né? Mas o nosso foco principal é essa ação social mesmo. Mas, em contrapartidos, a gente vai levar esse mérito, né, por sermos... E Joinville também, né? Com orgulho, é isso aí. A gente conseguiu com a Sheila, é uma prévia, tá? É só um pedacinho para a gente ver do ensaio do que vai ser apresentado no dia. Vamos conferir? Vamos conferir? Legal. Viu? Aí, né? A senhora, né? A senhora, né? A senhora, né? A senhora, né? Adorei que tem meninas bateristas também tocando. A gente tem a Duda aqui que é famosa, né? A Duda também está lá com a gente, né? Ah, a Duda também vai estar. Olha que legal. Ela vai estar lá tocando com a gente, participando também. Então, nós estamos muito, muito felizes mesmo. E é bom para Joinville, né? Muito bom. É bom para Joinville porque Joinville hoje detém uma orquestra de baterias, né? A única do Brasil. E vai estar lá domingo se apresentando o horário certinho. É três horas da tarde. Ia ser lá na Expoville, mas de acordo com a previsão do tempo, né? Ixi, é chuva. É, então nós transferimos o nosso evento no domingo, às três horas da tarde, lá no Harmonia Lira. Opa, é bem fácil de achar no centro de Joinville, domingo, três da tarde, na Harmonia Lira. Quem quiser mais informações, tem o telefone aí, ó, que é o 9947-3750. Ao todo, quantos bateristas, hein, Sheila? São aproximadamente 50 bateristas. 50 bateristas kids, meninos e meninas de três a dezessete anos que vão estar lá. Vai ser, olha, um show e aí a solidariedade, como a Sheila falou. Adorei essa expressão, poder unir a Música com a solidariedade, levantar essa questão, debater, trazer o assunto. A gente teve recentemente o dia do doador de Medula Óssea e aí levanta naquele dia a conscientização, mas e depois, né? Um evento como esse, ele só vem a somar. E aí, com crianças, é na formação delas, né? É tão fácil ser doador, então, no dia, lá no evento, conversa, troca informação, porque realmente vai ser música e solidariedade. O ensaio ali, eu vou reforçar, que é só um pedacinho, porque a Sheila já adiantou aqui, vai ter até uma coreografia no final. Quantas músicas estão preparadas? São cinco músicas. Cinco músicas, ó, três em ponto, chega lá pra não perder. Sheila, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso no evento, a RIC TV abraçou com certeza uma grande causa como essa, música e solidariedade. Muito obrigada. Grande beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.